Fala meus amigos, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Rapaziada, vídeozinho pra vocês pra mostrar Dentro daquela série que eu falei que vou começar a voltar Dar dicas aí pra quem tá abrindo Referente a produtos que talvez você não saiba Mas são produtos que você vai ter um gasto no início da sua loja E talvez você não está calculando com esse gasto, tá? Então é um produto assim que não é um gasto que você vai ter mensal Pelo menos no meu caso hoje é um gasto semanal No caso quando você for abrir pode ser um gasto mensal Porque sua venda vai ser pouca Mas quando a sua venda aumentar, o seu fluxo aumentar O seu gasto vai ser mensal E é um produto que não te dá retorno algum E você infelizmente vai ter um gasto aí bacana com ele durante o mês Então bora pro vídeo, fica até o final, não esqueça da avaliação Já peço logo no começo pra deixar aquele joinha, me ajuda demais Se puder se inscreve no canal e compartilha o vídeo Que aí consegue divulgar pra mais gente assistir Fechou? Bora pro vídeo então E rapaziada, é o seguinte Agora o famoso horário de almoço É mostrar pra vocês aqui o que eu compro semanalmente Que eu quase nunca mostro É isso aqui, ó Pacote de sacola, rapaziada Pode parecer que não, mas é um item dentro da loja Que a gente compra toda semana Às vezes a gente tem que comprar 3 sacolas, 3 pacotes por semana E é um produto que não dá retorno algum Ah, Theodoro, mas você vende a mercadoria Então dá retorno Sim, a gente vende a mercadoria Só que a sacola tem É um negócio que ninguém paga pela sacola Eles pagam pela mercadoria Quando você calcula o valor do seu produto Pra você estipular o valor de venda Você acaba esquecendo desse item Mas é um item muito importante Que você tem que colocar na ponta do lápis, tá rapaziada? Porque pode parecer bobeira Mas não é Hoje aqui na loja eu uso 3 tipos de sacola Que é a sacola grande 40x50 Que é essa daqui Eu vou mostrar depois ali melhor E eu uso essa aqui que é 30x40 Vou olhar na sacola ali Essa outra aqui é uma especial Eu não uso ela não E tem uma outra branquinha Que é a que fica aqui, ó Essa daqui também usa muito, tá? Então, 40x50 É a sacola maior E a outra é 30x45, beleza? Que é a menor Qual que é a função dessas duas sacolas? Essa sacola maior a gente utiliza pra colocar Caixa de latão de cerveja Ela cabe uma caixa de latão certinho, beleza? Às vezes cabe até um a mais Ou dois a mais em cima ali E essa daqui eu utilizo pra colocar refrigerante Pra colocar, como que eu posso falar? Lata de cerveja Por exemplo, o cliente quer 6 latão O cliente quer litrinho Quer litrão Dá pra colocar nessa sacola aqui, beleza? E a daqui eu deixo mais pra quantidade maior É uma sacola ultra resistente Eu vou fazer uma simulação Vou colocar duas dentro Vou pegar uma de cada Abrir e colocar um item dentro Pra vocês terem noção Família, é o seguinte Coloquei aqui Fiz uma simulação, né? A sacola grande ideal Pra caixa de latão E a pequena pra refrigerante, beleza? Esse daqui é um custo Que você vai ter dentro da sua loja É alto, beleza? Eu aqui Esses dois pacotinhos Eu pago 96 reais pelos dois, beleza? Sendo que Eu compro de um rapaz Que passa aqui na loja de carro Toda semana Toda quinta-feira Eu compro dele Só que eu também compro dele Esse pequenininho aqui Aqui, se não me engano, é 30 reais Com mil sacolas Aqui é o quilo, né? São 4 quilos de sacola Em média, aí, 42 47 reais, beleza? Enfim Eu acho que essa maior é 50 Essa daqui é 46 Algo do gênero E é uma sacola muito boa A gente que mexe com bebida Precisa ter sacola reforçada, beleza? Não pode estar usando sacola fina Porque uma caixa de latão Na sacola reforçada Como que ela fica, ó É muito tranquilo Se você colocou uma sacola fina Além de pocar O cliente vai querer duas Ou até três sacolas Pra tá levando a mercadoria Aí pra você é pior, beleza? Aqui, geralmente Quando é caixa de latão Eu coloco uma sacola Se o rapaz tiver A mulher tiver de bicicleta Eu coloco outra Pra dar uma reforçada melhor Mas geralmente É uma sacola só, tá? E uma forma de você economizar Na sacola É você analisando O cliente chegar Se ele tiver de carro Pedir uma caixa de cerveja Você vai e entrega A caixa de cerveja Pura assim, ó Não coloca em sacola nenhum Porque geralmente Quem vem de carro Você fala Posso deixar sem sacola? Aí o cliente fala Pode Aí pra você é melhor Você já economiza E pode parecer besteira Mas toda semana Eu gasto 96 reais Com sacola Vamos colocar na ponta Na calculadora Isso aí Pra vocês terem noção Desse gasto, rapaziada 96 vezes 4 384 reais por mês Com sacola E é um produto assim Que às vezes a pessoa Pega e joga fora No meio da rua Então eu sou bem chato Referente a sacola Se o cliente chegar Ele não comprar comigo Eu não dou sacola Se ele não for meu cliente Só dou a sacola mesmo Sem a pessoa comprar comigo Porque tem muita gente Que pega Usa até tal lugar Chega lá Ela joga fora no chão Aí já era, tá? Então esse é um produto E vamos aproveitar, né? A gente fez uma reposição aqui De bala, rapaziada Eu quero mostrar pra vocês Tudo que a gente pegou Essas balas aqui Eu comprei num colega meu Um primo, na verdade Que ele vende Aí eu fui entregar A mercadoria pra ele hoje Ele tava com um estoque bacana Eu comprei um pouco de bala Pra loja, tá? Comprei bastante frigel Os frigel saem muito Aqui na loja Se eu não me engano É 7 reais 6,50 Que sai cada Caixinha dessa Eu vendo a 1 real cada uma E cada caixinha Vem com 1, 2, 3, 4, 5, 6 Vem com 12, beleza? Então vender a 1 real Dá uma margem legal E eu só tava tendo 2, 3 sabores, tá? E agora eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6 sabores Sendo que esses aqui Que são os principais Eu comprei duas caixas de cada Eu comprei esse paçocão aqui, ó Que é uma paçoca gigante De paçoca de amendoim É... Sai a 40 reais Vem 35 paçoca Dá pra vender a 2,50 E assim Dá pra ter uma margem legal O pessoal tava pedindo Um doce aí Aí é pelo menos Uma opção Pra rapaziada, né? Que quiser um doce Tem esse paçocão de amendoim E ele é Tipo caseiro Vem escrito nele Que ele é tipo caseiro Então deve ter qualidade Rapaziada Peguei também 3 Caixinha de chiclete Tá? De tatuagem Aquele baratinho Pra vender a 10 centavos É... Peguei um de energético Peguei um... Tribal E um... Ah, não Tribal é a marca Deixa eu ver aqui Esse aqui eu acho que é hortelã Vamos ver onde tá o sabor Morango Esse aqui Hortelã E aquele ali De energia De start Peguei também Dois pacotes De gudã Cigarro gudã É um cigarrinho Que geralmente Todo mundo conhece, né? Que é um cigarro Bem caro De crave canela Ah... Esse aqui é o nacional Tá amado em Brasil Ele é produzido no Brasil Não é o Paraguai Então esse daqui Tem nota fiscal Beleza? E eu peguei dois pacotes Pra ter aqui Eu pago 18 reais 17,90 E vendo por 25 E tem uma saída muito boa também Eu pego aí uns dois pacotes por mês Mais ou menos, tá? E peguei bala Peguei... É... Bala de iogurte Peguei dois pacotes de iogurte Peguei um de pirulito Um pirulito de energético Uma frijolos misturada E olha isso Tem uma bala aberta Dentro do pacote Isso é muito normal, tá rapaziada? É erro de fábrica mesmo É... É... Eu nem reclamo por causa disso não Eu tiro a bala Como tá guardada Chupa Enfim, não tem problema não E de iogurte, beleza? Então já dá pra fazer uma reposição legal Aqui na parte de bala Tava bem vazio mesmo, mano Tá bem triste É... E os Kit Kat Tá vendendo, rapaziada Devagarzinho vai vendendo Kit Kat Vende umbis Vende prestígio Esse chocolate que a gente comprou aí No supermercado Que eu fiz o vídeo pra vocês Enfim Rapaziada Basicamente era esse O primeiro vídeo do dia Que eu tinha pra passar pra vocês aí A dica referente a sacola Então... É... Faça a conta, rapaziada Talvez você tá tomando prejuízo aí Nem sabe, tá? Então faça a conta da sacola Porque o gasto é alto, tá? Coloca na ponta do lápis E divide A... Curte, compartilha Se inscreve no canal Até o próximo vídeo Forte abraço E fui!